Atenção, largada para o quarto páreo do programa Bola no pé e Bombay, lutam pela primeira colocação Rizu Anderfu avança lá por fora e mais aberto Navicello Bombay foi quem tomou a ponta, Rizu Anderfu em segundo Navicello vai avançando lá por fora, vai se aproximando No final do prolongamento aproximam-se da reta Contorna a curva de chegada, entram pela reta final Bombay tem cabeça e pescoço, Rizu Anderfu avança por fora E Navicello com o Valé de Laloar aberto a 400 do vencedor O Navicello avança por fora, Rizu Anderfu tem cabeça e 100 por hora Procurando uma passagem ali por dentro O Navicello vem tentar a primeira colocação e aberto o Ride Park com ótima ação O Navicello dominou, tirou um corpo, um de luz de vantagem 100 por hora avança lá por dentro, vem tentar a segunda e vem tentar a primeira Mas o Navicello está firme e fácil na vanguarda Ele vai levar o quarto páreo, cruza uma faixa final Navicello em primeiro Depois de uma luta pelos demais postos Vamos aguardar o placar para a confirmação da nossa transmissão Venceu o set, Navicello, na condução do aprendiz Elenrique Venceu o set, Navicello, na condução do aprendizel